Oi, oi meus amores, tudo certo por aí gente linda? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, no nosso cantinho Primeiro vídeo de 2022 e o vídeo não podia ser outro a não ser metas Vamos falar um pouquinho sobre metas, né? Porque nós precisamos disso, é uma coisa que nos motiva e que faz a vida caminhar Então eu estou aqui já com o meu cafezinho a postos e hoje eu quero falar um pouquinho das minhas metas para esse ano de 2022 Então vamos lá comigo E então eu já estou aqui com o meu companheiro de todas as horas Para a gente conversar um pouquinho sobre essas metas, né? Eu particularmente sobre as metas que eu quero para esse ano de 2022 E eu espero que eu consiga realizar todas elas, né? Se não conseguir também, não se frustre porque é assim mesmo, né? Tem coisas que a gente vai fazer a curto prazo, tem coisas que a gente vai fazer a longo prazo Mas o importante é a gente sentar, analisar, ver aquilo que a gente quer e correr atrás, né? E fazer acontecer, o que é muito importante Então esse ano eu resolvi utilizar um outro método para fazer as minhas metas para esse ano de 2022 Eu sempre usei muito o Planner, né? Quem me acompanha aqui, quem me conhece há mais tempo sabe que eu amo o Planner Eu acho assim, incrível, ajuda muito, muito no dia a dia Desde as tarefas domésticas, as coisas triviais do dia Como coisas importantes também, coisas de trabalho, enfim Então eu sempre fiz uso do Planner Mas esse ano eu estou usando uma ferramenta nova para me ajudar nesse quesito aí Das minhas metas para esse ano de 2022 Essa ferramenta que eu estou usando agora Que vai ser o meu companheiro aí ao longo desse ano de 2022 É o Notion Pra quem não conhece, o Notion ele é uma ferramenta que te ajuda a organizar Ele é uma ferramenta de organização E você tem inúmeras possibilidades Você pode fazer muitas coisas dentro do Notion E eu vim descobrir isso há pouco tempo E resolvi tentar E qual não foi a minha surpresa Quando eu vi a funcionalidade E como ele realmente ajudou Primeiro eu comecei fazendo coisas do dia a dia Coisas comuns Coisas para o canal Coisas para o meu Instagram Comecei a organizar Fazer uma listinha de coisinhas que eu tinha que fazer De compromissos E eu comecei a ver que realmente Essa organização me ajudou bastante E eu quis trazer ela definitivamente Para o meu ano de 2022 E então a primeira dica que eu tenho Para você que também quer fazer as suas metas Para esse ano de 2022 Anotem Anotem Seja num caderno Seja num planner Sabe? Anota Cumpra aquele caderninho Um caderninho pequenininho Um caderninho grande Ou uma agenda E faz a tua listinha de coisas que você quer Para esse ano de 2022 Porque isso ajuda bastante É muito bom a gente ver as coisas literalmente saindo do papel É uma coisa assim maravilhosa É uma sensação muito boa Então passado aí tudo isso Essa questão de anotação Eu tenho aqui algumas notas que eu fiz no meu próprio celular Para anotar assim bem rapidinho as minhas metas para 2022 Então segunda dica que eu dou é É sempre bom a gente separar as metas que a gente tem Então vamos separar profissional do pessoal E por que não conquistas, né Aquisições Coisas que você quer muito comprar Por exemplo, esse ano Seja um equipamento Seja um eletrodoméstico Seja o seu carro Seja um terreno Seja a sua casa própria Então conquistas Eu acho que isso é bem, bem legal Então eu dividi aqui as minhas As minhas metas em conquistas Para esse ano de 2022 Metas pessoais e profissionais Então esse ano, por exemplo Eu quero me dedicar mais ao canal Ano passado eu consegui Logo no início do ano Fazer uma sequência boa de postagens Mas no decorrer do ano Eu notei que a minha produtividade Caiu um pouco Isso por vários fatores E é normal Realmente é normal Nas tribulações do dia Nem sempre a gente vai estar Conseguindo dar ali 100% E eu no ano passado Notei que realmente Deu uma caída Logo assim Para o finalzinho do ano As postagens no canal Então isso é uma coisa Que eu quero corrigir esse ano Então eu coloquei uma meta Uma meta perfeitamente alcançável E com um bom motivo para isso Então para a minha meta Já profissional desse ano Eu quero começar a postar Duas vezes por semana Dois vídeos por semana Nossa Kelly Mas dois vídeos por semana É... Não é uma meta Tão exorbitante E realmente não é E foi por esse motivo Que eu escolhi Essa meta Tão baixa Por quê? Porque eu quero começar A fazer disso Uma rotina E como todo mundo sabe A rotina Ela leva tempo E então Para que uma coisa Se torne realmente Rotina Você precisa Fazer ali Passinho por passinho Todo santo dia Até você Se habituar Então Quando as pessoas Colocam metas Muito altas A facilidade De parar No meio do caminho De quebrar Ali no meio do caminho É muito grande Porque É uma coisa Inalcançável Muitas das vezes As pessoas querem Sair do zero A cem Então Não Não funciona Então uma coisa Que eu sempre falo Vamos começar Aos pouquinhos Passos pequenos Porque se você Não conseguir fazer Os passos pequenos Consequentemente Você também Não vai conseguir Dar os passos maiores E então Eu coloquei essa meta De dois vídeos Por semana E eu quero Manter Essa meta Até Que eu chegue Num nível Que eu consiga Ultrapassar Com segurança Com calma Dentro Do meu limite E assim A coisa vai Fluindo Vai crescendo É gradativo É um processo Mas tem que ser dessa forma Então Essa é a primeira meta Profissional Do canal A segunda meta Que também é uma meta Bem Plausível E bem Alcançável Acredito eu É Chegar Aos 10 mil Inscritos Nesse ano De 2022 Eu Pretendo Conforme eu for Regularizando As postagens Do canal Isso é uma coisa Que é gradativa Automaticamente A gente vai Fazer o canal Crescer Então A minha meta É Trabalhar Pra chegar A esses 10 mil Inscritos Até o final Do ano De 2022 Eu espero Que eu chegue Vou ficar Muito feliz Muito feliz Mesmo Se eu alcançar Essa meta Mas Não é uma meta Extremamente alta Também não é uma meta Extremamente baixa Porque Quem trabalha com YouTube Sabe das dificuldades E Enfim Então Essas são as minhas Duas metas Profissionais E agora Pra metas Pessoais Que eu também Não fiz uma lista Muito grande Mas São coisinhas Que eu Quero Conquistar São coisinhas Que eu quero Alcançar Nesse ano De 2022 Uma delas É Reeducação Alimentar Então Esse ano De 2022 Eu quero Começar Uma reeducação Alimentar Não Por questões Estéticas Não Mas por saúde Mesmo Então Eu acho que Saúde Em primeiro lugar A estética Ela é uma consequência O que eu vejo Muita gente fazer É Nossa Início do ano Então A gente agora Vai Suar a camisa Porque eu quero Chegar ali Bumbum na nuca E tal Ótimo Perfeito Não tem nada de errado Tá tudo bem Não tem nada de errado Nisso Mas em primeiro lugar A saúde Porque a estética Ela é uma consequência Então Ela vai acabar acontecendo Você vai realmente Quem tiver Com o objetivo De emagrecimento Vai emagrecer Quem tiver Com o objetivo De ganho de massa muscular Vai ganhar massa muscular Enfim Mas tudo isso É um processo Em primeiro lugar Você vai trabalhar A tua saúde Então isso aí Vai aumentar A tua disposição Vai aumentar A tua imunidade Vai trazer Uma série de benefícios Para o teu corpo E Consequentemente Vai surgir O emagrecimento Vai surgir O aumento De massa muscular Então Isso tudo É uma consequência Então Em primeiro lugar Saúde E é nisso Que eu quero trabalhar Nesse ano de 2022 E ainda Nessa pegada Da reeducação alimentar Eu quero Para a minha Meta Mais Colocar Mais exercícios físicos No meu dia a dia Então eu comecei aqui Para a minha meta Três vezes por semana Eu acho que está Num nível legal Está numa Numa meta Bem legal Fácil de ser alcançado Então Eu coloquei Essa meta também Para 2022 Uma outra meta Também que eu tenho Para esse ano São É Praticar Mais a leitura Então Eu quero Ler Aí No mínimo Nesse ano Uns sete livros Eu pretendo Ler sete livros Esse ano Espero que eu consiga Não é Uma meta Muito difícil De ser alcançada Porém Não pode ser Deixado de lado A partir do momento Que você deixa de lado Acabou Já era Mas Eu quero Tornar Isso uma prática Trazer isso Para o meu dia a dia Porque Leitura não quer demais Né gente É muito bom E Para fechar As minhas metas Pessoais Eu quero Colocar em prática Mais Um pouquinho A mais Porque eu já Pratico bastante Mas Ainda assim Eu sinto Que eu posso Fazer Mais Então Eu quero Praticar mais O meu inglês E Consequentemente O meu alemão Porque Na questão do inglês Como eu estava falando Eu já pratico bastante Já faz parte Do meu dia a dia Mas sempre é bom Você está Dando aquela Aquele up Né Você está dando Sempre ali Aquela renovada Né É muito bom E na questão do alemão Agora Com essa questão Da pandemia Né Que todo mundo Foi meio que Pego de surpresa Então As pessoas Pararam de sair Pararam de se encontrar E consequentemente Para nós Né Que somos estrangeiros E tal Quando a gente está vivendo Fora Do país É muito complicado Porque você já não tem Mais como praticar Tanto A língua Né Meio que acaba Se perdendo Né Então Isso é uma coisa Que eu quero trazer Agora para esse ano De 2022 Eu quero voltar A praticar Mais o meu alemão Então É É É uma coisa Que eu vou Trabalhar Bastante Esse ano Não só O alemão Ênfase Vou dar bastante Ênfase No alemão E Vou dar Aquela Aquele up No inglês Né Que já faz parte Do meu dia a dia Porém É sempre bom A gente está dando Aquela renovada Então são duas coisas Que eu quero Essas duas coisas Eu quero fazer Esse ano E Coloquei também Como metas Para esse ano Agora de 2022 E eu espero Que eu consiga Né Então junto com a leitura Também A prática Desses Dois idiomas E Eu também fiz Uma Pequena lista De conquistas Que eu quero Para esse ano De 2022 Que não é uma lista Muito grande Tem apenas Três itens Nessa lista Mas Que é uma lista Perfeitamente Alcançável Mas Essa lista Eu vou deixar em off E mas Com certeza À medida Que ela for Se Concretizando Eu vou compartilhando Com vocês Claro Com certeza Então Para esse vídeo Não ficar Muito cumprido Foram basicamente Essas As metas Que eu coloquei Para esse ano De 2022 Não foi uma lista Muito grande Não foram Muitas metas Foram metas Perfeitamente Alcançáveis E a maioria Com um Segundo benefício Para trazer um segundo benefício Como a questão Como a questão da leitura Como a meta De Prática de idiomas E também A meta De reeducação alimentar E exercícios físicos Então Então Todas essas metas Que são metas Perfeitamente Alcançáveis São metas Que eu quero trazer Para esse ano De 2022 E que não fique Apenas Como a meta Anual Eu quero trazer Para o meu dia a dia E tornar disso Um hábito Então Essa É uma forma Muito legal De você Estar mudando Aí os teus hábitos Para Que você consiga Se harmonizar Vamos dizer assim Não sei se essa É a palavra certa Mas É uma forma De você Colocar As coisas Nos eixos Para colocar aí A vida Em ordem Então Eu fiz Essa listinha Que é uma listinha Ok Super ok De se alcançar E O negócio É trabalhar Para isso Né gente É para fazer Acontecer Não só Colocar no papel Não só Escrever Ali Bonitinho Mas Realmente Trabalhar Para fazer Todas essas metas Todas essas conquistas Todos esses benefícios Tudo isso Sair do papel E se tornar realidade Combinado? Então meus amores Esse foi o vídeo De hoje Essas foram As minhas metas Para 2022 E Eu espero Que vocês tenham Tido uma virada De ano Maravilhosa Que vocês Alcancem As suas metas Que vocês Conquistem As suas Coisas As coisas Que vocês Mais desejam Que vocês Trabalhem Para isso E que vocês Conquistem Que vocês Cheguem lá No final E digam Nossa Valeu Em ouvir As metas Que vocês Têm Para esse ano De 2022 Combinado? Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Bye Bye